A Agência Reguladora de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos deve autorizar em caráter emergencial o uso clínico do reindesivir contra a Covid-19. Segundo o governo americano, o antiviral é o primeiro medicamento capaz de melhorar a situação dos infectados pela doença. O reindesivir foi testado na epidemia do ebola na África e também contra o HIV, sem resultados positivos. Mas agora é uma esperança contra o novo coronavírus. Nos Estados Unidos, 1.063 pacientes participaram dos testes e o resultado inicial indica que ele reduz de 15 para 11 dias o tempo de recuperação. Lá, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, comemorou as descobertas, que devem acelerar as autorizações para a fabricação em série do medicamento. O novo coronavírus usa uma enzima chamada RNA para se replicar nas células infectadas. O reindesivir conseguiu interromper esse processo, como explica o reumatologista e imunologista Morton Scheinberg. Ele vai lá e gruda. E grudando no RNA mensageiro, você acaba não tendo condição de fazer a expansão da replicação viral intracelular. Eu acho que eu e os outros infectologistas vão estar muito otimistas, porque eles vão poder fazer isso como tratamento adjuvante a outros recursos que estão sendo implantados no tratamento do doente com a pneumopatia grave. Esse é o primeiro estudo de valor científico de alta qualidade. O bom é que em 15 dias os brasileiros também deverão ter acesso ao reindesivir, graças a um programa da Organização Mundial da Saúde, que selecionou diferentes países, entre eles o Brasil, para testar medicações promissoras contra a Covid-19. Entre os remédios escolhidos para testagem está o reindesivir. Doze centros de tratamento aqui no país estão no programa da OMS, entre eles o Instituto Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Outras medicações, como a cloroquina, também entram no programa de testes da OMS. Mas neste momento, segundo a infectologista Paula Regis, da Fiocruz, que coordena o projeto no Brasil, o otimismo maior é em relação ao reindesivir. Que ele tem uma possibilidade de redução no tempo de internação, ou seja, no tempo de manifestação da doença, que na verdade é um dos maiores pesares no conceito de saúde pública, que é exatamente essa internação prolongada, uma necessidade prolongada dos instrumentos para a ventilação mecânica. O protocolo que vem sendo usado prevê que o paciente receba o remédio nos primeiros dez dias de manifestação dos sintomas, evitando que a doença evolua para um quadro grave. Mas acreditamos que com o maior número de pacientes vai se mostrar uma redução de perto de 30% na mortalidade naqueles pacientes que usam resensivir. É bastante, mas é um primeiro lado positivo que talvez o antiviral vai ajudar a reduzir os pacientes saírem da ventilação mecânica e eventualmente serem curados da infecção.